Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos debater qual vai ser o futuro do Atlético no Campeonato Brasileiro? Porque acabou de acabar o primeiro quarto de Campeonato Brasileiro pro Atlético, vamos definir assim, de 38 rodadas já se passaram 10. O Atlético nesse momento se encontra na parte de cima da tabela e se existiam algumas perguntas no começo da competição sobre qual seria a real disputa do Atlético dentre essas 38 rodadas, dentre os 19, os outros 19 principais clubes do futebol brasileiro. Acho que algumas respostas já começam a ser dadas, acho que algumas respostas já começam a ser esclarecidas e a gente começa a entender qual vai ser a real briga do Atlético ao longo da competição. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e como de sempre eu vou deixar o QR Code da KTO pra você lá no site deles fazer seu cadastro e ainda poder ganhar 100 reais de freebet só utilizando o código 3 pontos. É muito simples, você deposita, ganha 20% de bônus, esse 20% pode totalizar até 100 reais, não perde a oportunidade, é muito fácil, é só usar o código 3 pontos que você já me ajuda e ajuda também a KTO. E se ajuda, no final das contas você se ajuda que é o mais importante. Mas vamos lá, 10 rodadas o Atlético jogou, vamos tentar lembrar contra todo mundo. Jogou contra Cuiabá, jogou contra Inter, jogou contra Grêmio, jogou contra Palmeiras, jogou contra Flamengo, jogou contra Botafogo, jogou contra Juventude, jogou contra Vasco, jogou contra Fortaleza e eu tô esquecendo de alguém, bicho, eu tô esquecendo de alguém, e obviamente eu tô esquecendo do Criciúma, né? Então, o Atlético pegou, vamos lá, vamos fazer as contas aqui. Parte de cima da tabela, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Internacional, entre os 10 melhores, 4 times, e entre os piores, os 10 piores, Juventude, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma, Vasco e equipe do Grêmio. Eu acho que a gente pegou boa parte dos principais times do campeonato, tá? Não só dos times que estão lá em cima, por exemplo, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, que estão ali, G4, G5, G6, mas, pô, eu não consigo não botar Inter e Grêmio numa posição de principais times do futebol brasileiro. Então, eu considero que desses 10 jogos, a gente pegou 5 mais difíceis, 5 mais acessíveis, Fortaleza, Criciúma, Juventude, Cuiabá e Vasco, sabendo que, por exemplo, jogar fora contra o Fortaleza é um jogo difícil. Então, eu não considero que foram 10 jogos fáceis, que o Atlético pegou uma tabela super pontuável no começo do campeonato, muito pelo contrário. Acho que o Atlético pegou jogos difíceis, acho que o Atlético pegou jogos ali que, de alguma maneira, era até normal você perder alguns pontos, porque o nível de enfrentamento é alto. Vamos lá. Dentro desses jogos, qual é a conclusão que eu acho que a gente pode chegar? Quando o Atlético joga o Campeonato Paranense logo, depois entra no Campeonato Brasileiro, o Atlético tem uma mudança tática muito importante. Eu acho que é importante a gente entender que o Atlético começa a ter uma estrutura tática mais bem definida a partir desse início de Campeonato Brasileiro. Porque Campeonato Paranense, início de Copa Sul-Americana, era um Atlético tecnicamente muito superior aos adversários. Então, acho que um ponto importante para a gente destacar é que o início do Campeonato Brasileiro tira o Atlético de ser um time que, na maioria das vezes, vai ser o protagonista, vai ser o time que vai ter mais a bola, para um time de transição. E eu acho que isso é muito importante para a sequência da competição, você começar a ter essa cara bem definida, essa identidade bem definida. Então, acho que esse é um dos primeiros pontos importantes. Mas você não só muda a maneira de jogar, você muda o nível de enfrentamento. Então, o Atlético vinha no nível de enfrentamento, acumulando goleadas e passa a ter desafios bem mais difíceis. O Atlético é um time muito curioso nesse início de competição, porque é um Atlético que, se a gente pegar as principais atuações e até a boa parte da pontuação que o Atlético tem, foi através de jogos contra os times mais difíceis do Campeonato. Vitória contra o Inter, vitória contra o Palmeiras, empate contra o Botafogo, empate contra o Flamengo, todos ali, jogos difíceis de você pontuar. E foram a partir desses jogos que o Atlético, ele deu as suas melhores respostas. Um time competitivo, um time malandro na hora de jogar, um time muito confortável nesse jogo de transição. Então, acho que é a grande cereja do bolo até aqui na campanha do Atlético. Saber que quando sobe o nível, saber que quando o Atlético pega um adversário mais difícil, o que que acontece? O Atlético consegue acompanhar e o Atlético consegue entregar também um nível de enfrentamento alto. E eu acho que isso vai nortear muito a campanha do Atlético como um tudo. Porque quando tiver os jogos de seis pontos, quando tiver os confrontos diretos, a intenção é que o Atlético continue pontuando porque o Atlético se mostra preparado. Se a gente volta aqui a dar uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro, por exemplo, a gente ainda vai jogar contra o Bahia, a gente ainda vai ter confronto contra o Cruzeiro, a gente ainda vai ter confronto contra o São Paulo, a gente ainda vai ter confronto contra o Bragantino. Então, olhar para esses jogos e saber, o Atlético precisa continuar disputando, o Atlético precisa continuar pontuando. Mas se baseando nessa primeira parte de campeonato, a tendência é que esses jogos sejam os jogos que o Atlético continue crescendo, continue mostrando a sua melhor versão. O Atlético que mais preocupou a gente até agora foi o Atlético do Juco contra o Juventude, foi o Atlético do Juco contra o Fortaleza. Esse Atlético, eu entendo que seja um Atlético muito mais preocupante. que é um Atlético que, quando tem total condição de pontuar, mesmo jogando dentro ou fora de casa, porque você tem uma diferença técnica em relação aos adversários, é um Atlético que tem alguma dificuldade de se impor. É um Atlético que tem alguma dificuldade de ser o maior time ali, o melhor time ali. É isso que mais me incomoda. Saber que o Atlético, ele poderia ter um desempenho muito melhor contra essas equipes, porque é um time muito melhor. Então, assim, se você vai olhar a parte de baixo da tabela, a gente ainda vai jogar contra o Atlético Uniense, a gente ainda vai jogar contra o Corinthians agora, a gente vai jogar contra a Vitória. São esses adversários, é esse tipo de jogo, que o Atlético, ele precisa ter um foco maior, pensando em ter um desempenho melhor e pontuar mais nesse tipo de confronto. Porque o Atlético termina, basicamente, a primeira metade do primeiro turno com uma boa pontuação. 18 pontos em 10 jogos, pra mim, é uma boa pontuação. O grande ponto é, se a gente consegue repetir pelo menos 15 pontos na segunda metade, a gente vai pro segundo turno com 33, é uma pontuação que eu acredito que você vai estar ali, G4, G6. E, óbvio, existe uma esperança que, através da janela de transferências, reforços cheguem e, a partir desses reforços, o Atlético consiga competir ainda mais. Porque vai ter uma adição técnica, vai ter mais jogadores ali pra ajudar e pra executar a ideia de jogo do técnico Kuka, que também vai ser um ponto que vai nortear muito o que vai ser o Campeonato Brasileiro, não só pro Atlético, mas pra uma série de times. Então, assim, é tentar se manter o mais vivo possível, nas janelas chegar aos jogadores certos. E volto a dizer, acho que o Atlético tende a crescer porque tá ganhando uma cara, porque tá ganhando uma identidade, uma maneira de jogar. Minha expectativa daqui pra frente é de um Atlético se mantendo em brigas, principalmente por libertadores, mas cada vez mais, de maneira mais fiel, de maneira mais firme, porque o Atlético, ele tem, obviamente, condição de competir contra qualquer time do campeonato, mas essa ideia do Kuka, ela tá ficando cada vez mais clara pros jogadores e os jogadores estão executando cada vez mais. Então, o Atlético, ele não tá de forma linear no Campeonato Brasileiro. O Atlético vem crescendo o seu nível de competitividade. É o que a gente espera, não dá pra jogar contra o Corinthians e mostrar, novamente, uma queda técnica, novamente, mostrar uma regressão. O Atlético precisa continuar mostrando um nível de enfrentamento altíssimo, como mostrou, por exemplo, nesses últimos dois jogos. O Atlético ainda oscila, eu concordo. O Atlético deveria definir um time titular, eu concordo. Mas eu acho que depois desse primeiro quarto de campeonato, a projeção é boa. A projeção é de um Atlético que, pode não ser uma briga por títulos, talvez possa frustrar alguns torcedores. Mas briga por libertadores, eu acredito que vai até o final. E, óbvio, tentar evitar ao máximo perder a quantidade de pontos bobos que o Atlético vem perdendo. Não só contra Flamengo e Botafogo, não. Mas, por exemplo, Juventude e Fortaleza, se o Atlético não toma gol, são mais três pontinhos ali, sabe? Um ponto contra o Fortaleza, dois contra a Juventude. Então, assim, a projeção do Atlético, ela tem que, obviamente, se nortear pelo que o Atlético entregou, mas eu acho que tem um OBS, um asterístico, asterístico, né, muito mais bonito, que é os pontos que deixaram de vir. É uma pontuação boa, mas esse gostinho de poderia ser uma pontuação muito melhor, e não é algo muito grande que separa o Atlético de uma pontuação muito melhor. É um começo de campeonato consistente. É um começo de campeonato competitivo. É um começo de campeonato que prevê algumas situações que podem potencializar ainda mais o Atlético. Que é, principalmente, o time entender melhor essas ideias e o time ganhar os reforços. Entendendo melhor as ideias do Cuca e ganhando reforços, eu acho que o Atlético vai ter mais condição de matar os jogos, o Atlético vai ter mais condição de não desperdiçar pontos. E isso vai transformar a campanha do Atlético numa campanha ainda mais regular e numa campanha ainda mais sólida. A gente falava no começo do ano que o Atlético precisava se mostrar um time concreto. Acho que tem muita coisa concreta no que o Atlético entrega hoje. E eu espero que o clube continue entregando. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. Obrigado aí pela audiência. Deixem o like. Espero que estejam gostando do nosso conteúdo.